Ficou definido que os ônibus vão atender as pessoas que trabalham em áreas essenciais. A CMTC também informou que toda a frota vai continuar circulando, conforme a determinação da Justiça, e somente com os passageiros sentados, como manda o decreto do governo estadual. O comunicado ainda destaca que idosos vão poder usar os ônibus para tratamentos de saúde, tanto que o passe livre do idoso vai continuar ativo. O presidente da CMTC também pediu que os órgãos públicos ajudem a garantir equipamentos de proteção para os motoristas.